A CIDADE NO BRASIL Para mostrar alguma coisa que não podemos estar de acordo com tudo o que o Governo faz ou quer fazer. Não acho justo. Por isso estou de acordo. Embora me esteja a causar transtorno, mas acho que sim, acho que devem fazer porque não podemos continuar calados. Os portugueses têm o hábito de estar sempre calados. A CIDADE NOVEMBER e DECEMBER O FMI não iria implementar um programa muito diferente daquilo que já está previsto. Provavelmente os cortes iriam ser mais cegos. E portanto, não antecipo que o programa fosse muito distinto daquilo que já está em prática. Sendo certo que do ponto de vista simbólico, a entrada do FMI, a carreteria, uma perda de soberania do país.